Eu hoje estou muito descansado quanto à carreira dele. Houve uma altura que, claro, era uma preocupação, como uma preocupação de todos os pais, das carreiras para os filhos, mas hoje ele só nos tem dado indicações de podermos estar seguros quanto ao seu futuro, pois ele escolheu e está muito compenetrado na sua profissão. Tem tido muito bons resultados, tanto a nível de competição individual como a nível de instrução. Apesar de não se lembrar da primeira vez que montou um cavalo, Francisco não se esquece dos primeiros passos que deu como cavaleiro. Comecei com 11 anos e ia para fora, ia treinar a casa do Zé Sv. Silva, que, entretanto, era o meu treinador e morava lá. Aos 12 fiz o meu primeiro internacional. Puseram-me aos 12 anos também a fazer uma prova grande do lado de Lisboa, que era uma coisa, na altura, achavam que me iam matar, que ninguém gostava, que eles de certeza queriam se me lembra de mim, mas a coisa correu bastante bem. Comecei a fazer os meus internacionais de póneis, comecei em Madrid, correu bem, mas correu bastante bem, coloquei Camargo 3º no primeiro dia. E pronto, depois fui evoluindo, fazendo, passando escalão de Júnior, as equipes, as seleções, Taça das Nações, Campeonatos da Europa, e pronto, até hoje a coisa tem vindo a correr bem. E não há qualquer dúvida que tem corrido bem. Depois de um percurso invejável como Júnior, com inúmeras vitórias obtidas em solo nacional e internacional, Francisco teve em 2009 o seu ano de consagração, ao chegar ao 3º lugar do ranking nacional. Durante este ano de conquistas, venceu a Copa Ibérica, foi o melhor português da equipa nacional, na Taça das Nações do Csiu 5 Estrelas de Rijon, e conseguiu o título de vice-campeão de Portugal. A estes prémios juntou ainda 37 classificações internacionais e 8 classificações em grandes prémios. Um feito brilhante que alcançou montando o Diamo, um dos cavalos que mais o marcou até hoje. O Diamo veio para as suas mãos em fevereiro do ano passado, e o seu enorme potencial não passava despercebido aos olhos de ninguém. Devido a um problema respiratório, teve vários anos afastado da competição, e posteriormente o seu dono resolveu confiar a tarefa de o treinar a Francisco Mora. Juntos fizeram uma época extraordinária, que começou no circuito da comporta e terminou no Campeonato de Portugal de Cavaleiros de Obstáculos. Mas a qualidade tem um preço, e no final do ano passado um Diamo foi vendido ao outro cavaleiro. Apesar de Francisco ter partilhado as pistas com ele durante pouco tempo, a relação emocional que criou com a montada foi de tal forma intensa que a sua partida se tornou mais difícil. Nós trabalhamos os cavalos todos os dias, passamos horas com eles, vivemos para eles. A minha vida, ou a vida de qualquer cavaleiro, é primeiro os cavalos, depois o resto. Custa um bocado dizer assim, mas é verdade, nós vivemos para eles. 24 horas por dia, qualquer coisa que aconteça à meia da noite, se for preciso levantamos da cama e fazemos os quilómetros se for preciso para estar com eles, para ver o que é que se passa. Então, ao fim e ao cabo, nós acabamos por ter uma relação muito forte com todos os cavalos que temos, sejam bons, sejam maus, momentos bons e momentos maus, são todos vividos intensamente. Então depois de um cavalo deste, uma história destas, em que eu pego nele feito em nada, que era apenas uma promessa, e que de repente se torna a certeza, custa muito, custa muito vê-lo partir. Mas esta total dedicação aos cavalos não acontece exclusivamente nos treinos ou nas provas em que participa. Tal como muitos cavaleiros hoje em dia, Francisco dedica ainda um pouco do seu tempo a dar aulas de equitação a algumas das jovens promessas do hipismo nacional. Não só lhes ensina a arte de bem montar e as técnicas para uma boa execução dos saltos, como lhes transmite valores e os comportamentos que devem ter com as suas montadas. Os jovens, esses sim, parecem ter um enorme orgulho no seu professor e tecem-lhe os mais rasgados elogios. O Francisco, como professor, é bastante presente, normalmente acompanha-nos três a quatro vezes por semana. Tenta sempre passar o que ele monta para os alunos, tentar explicar como é que ele monta, como é que nós monta, teremos de montar para montarmos como ele, mas tentando sempre aperfeiçoar para que nós consigamos ficar melhor ainda do que ele conseguiu aprender com os professores. É um excelente professor, tem muita atenção ao que nós fazemos, está sempre preocupado connosco e tenta sempre que nós sejamos como ele ou melhores que ele. O seu percurso como professor já é longo. Começou em 2005, na Bélgica, onde levou um grupo de jovens cavaleiros aos campeonatos da Europa e deu ainda aulas durante vários meses na Suíça e em Itália. Desde que regressou a Portugal, há cerca de dois anos e meio, treina as pequenas estrelas do hipismo português e os resultados estão à vista. Dar aulas é algo que Francisco faz por gosto, mas não deixa de ser exigente com os seus alunos, tal como foram consigo, procurando que sejam os melhores naquilo que fazem. Aprendeu com grandes mestres de equitação e é todo esse ensinamento que lhes transmite. Para 2010, as aspirações de Francisco, enquanto professor, passam por ter três dos seus alunos nos campeonatos mais importantes do calendário. Adoro ensinar, adoro transmitir às pessoas e adoro principalmente com miúdos, porque estão na formação, estão ainda moldáveis. Portanto, eu gosto de passar tudo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu venho a aprender, porque todos os dias aprendo, mesmo com eles, porque o facto de dar aulas a eles também puxa-me pela cabeça, puxa por mim, puxa por todas as minhas coisas, mesmo quando eu estou a montar-se, que às vezes posso estar a fazer uma coisa que há pouco tinha dito o contrário a eles, portanto, para mim também é bom. O dar aulas também está-me sempre a pôr, a relembrar as coisas, como relembrar a matéria todos os dias. Eu adoro, adoro dar aulas, adoro ensiná-los, adoro, sou super ambicioso comigo, sempre foram comigo, e é isso que tento passar a eles, a eles que querem resultados, querem dedicação da parte deles, querem resultados, e claro, mais acima de tudo que se divirtam, que é para isso que nós aqui estamos. A família Moura teve desde sempre uma forte ligação ao desporto. Tanto Francisco como os seus irmãos praticavam várias atividades desportivas em simultâneo quando eram crianças. Já mais velhos, cada um seguiu o seu caminho. Hoje, dos três, só Francisco Moura continua a competir em provas hípicas, mas numa família tão unida como esta, é natural que os caminhos acabem por se cruzar. Desde pequeno estamos muito ligados ao desporto e a nossa paixão acaba por ser esta. É normal que o rumo da vida, mesmo as nossas opções profissionais, acabem por estar ligadas a isso. A minha irmã, como designer, acabou por fazer os meus logotipos. Bernardo Moura é o irmão mais novo e o seu melhor amigo. E mesmo não tendo seguido o mesmo percurso de vida que Francisco, quando revê a ainda curta carreira do irmão, é inevitável sentir-se orgulhoso. Muito orgulhoso, obviamente, porque cada ano é um novo título, novos sucessos. Ele nunca é uma pessoa que nunca está satisfeita com o que tem. Procura sempre mais e melhor. Nunca ganha hoje, amanhã já é outro dia e isso já ficou para trás. Isso graças também à experiência que ele teve lá fora. Teve uma grande experiência, é uma pessoa humilde, sabe ouvir as outras pessoas e por causa disso evoluiu bastante. Mas as conquistas não vão ficar certamente por aqui. Francisco Moura considera que ainda lhe falta dar vários passos na sua carreira. Muito ambicioso, sonhou com o título de campeão nacional e um dia poder representar as cores da nossa bandeira nas grandes competições internacionais. Para mais tarde, fica a Moura's Dream Team Academy, que não é apenas um sonho, mas um projeto que pretende levar avante quando decidir terminar a sua carreira. Cavaleiros nacionais e internacionais vão continuar a saltar na herdade da comporta e prometem animar os amantes da disciplina de saltos de obstáculos até ao final do mês de março. Nos dias 6 e 7 de março realiza-se um concurso de saltos nacional C no Porto. No fim de semana seguinte, Mata do Duque acolhe também um concurso de saltos nacional C. Évora recebe no dia 6 de março mais duas provas da disciplina de rides. Um concurso de endurance qualificativo e um concurso de endurance de promoção. A disciplina de concurso completo volta a animar Barroca d'Alva de 13 a 7 de março. A herdade acolhe um concurso internacional completo de uma e duas estrelas. As segunda e terceira jornadas do Campeonato Nacional de Horseball Trophy têm lugar na Feira de Trofa no fim de semana de 6 e 7 de março. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri